1ª Leitura Humilhou-se a si mesmo, por isso, Deus o exaltou. Leitura da Carta de São Paulo aos Filipenses Irmãos, tende entre vós o mesmo sentimento que existe em Cristo Jesus. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas Ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com o aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo, Ele deu o nome, que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame, Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor Salmo responsorial Ó Senhor, sois meu louvor em meio à grande assembleia. Lembrem-se disso os confins de toda a terra, para que voltem ao Senhor e se convertam, e se prostrem, adorando-o diante dEle, todos os povos e as famílias das nações. Pois ao Senhor é que pertence à realeza, Ele domina entre todas as nações. Somente a Ele adorarão os poderosos. Ó Senhor, sois meu louvor em meio à grande assembleia. Toda a minha descendência há de serví-lo. As futuras gerações anunciará o poder e a justiça do Senhor. Ao povo novo que há de vir, ela dirá, eis a obra que o Senhor realizou. Ó Senhor, sois meu louvor em meio à grande assembleia. Evangelho Sai pelas estradas e atalhos e obriga as pessoas a virem aqui, para que minha casa fique cheia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas Naquele tempo, um homem que estava à mesa disse a Jesus, Feliz aquele que come o pão no reino de Deus. Jesus respondeu, Um homem deu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou seu empregado dizer aos convidados, Vinde, pois tudo está pronto. Mas todos, um a um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse, Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço-te que aceites minhas desculpas. Um outro disse, Comprei cinco juntas de bois e vou experimentá-las. Peço-te que aceites minhas desculpas. O terceiro disse, Acabo de me casar e, por isso, não posso ir. O empregado voltou e contou tudo ao patrão. Então o dono da casa ficou muito zangado e disse ao empregado, Sai depressa pelas praças e ruas da cidade. Traze para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. O empregado disse, Senhor, o que tu mandaste fazer foi feito e ainda há lugar. O patrão disse ao empregado, Sai pelas estradas e atalhos e obriga as pessoas a virem aqui, para que minha casa fique cheia. Pois eu vos digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Palavra da Salvação Encerramento Que Deus te abençoe e te guarde neste dia e te dê a paz de Cristo no seu coração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém.